Igor, Meio e MC Doutor Ô nega, vem que a gente ensina Entra no Inter 2 que eu te espero no Campina Ô nega, vem com ostentação Saí do Campina e já tô no portão Ô nega, eu tô passando mal Saí do portão e já tô lá no Cabral Turmino bonde, isso foi estranho Graças a Deus, tem Deus no comando Aproveitando, eu peço um aleluia Todo tarumã sente do capão da imuia Ô nega, vem com a gente agora Te pego no portão, no portão da sua escola Vai, ô neguinha, vem ganhar comigo Eu tô te esperando e já dou o teu amigo Vai, vai neguinha, vai, vai dançando Ô nega, o resto vem depois O importante agora é a gente no Inter 2 Ô nega, vem pro Campina Depois agora lá no Vila Oficina No Centenário, no Campo Cumprido Eu tô te esperando e já tô no teu amigo Vai, vai neguinha, vem a Batamana